E vamos falar agora de um sequestro, gente, porque estão sendo procurados os suspeitos de fazer uma família refém, né, Bruna, no extremo norte do estado. Pois é, essa história, gente, é impressionante. A família do vigilante do banco ficou sob o poder aí dos criminosos por seis horas. Vamos saber mais detalhes, mais informações desse caso com a repórter Tainara Nascimento. Tá, minha amiga, é com você. História de cinema, né? Parece sim, Bruna, cena de filme, né? Imagina ficar ali cerca de seis, sete horas na mira de um revólver calibre 18, 38, em uma espingarda calibre 12 e quatro criminosos ali fortemente armados te ameaçando pedindo dinheiro. Você como esposa e filho sabendo que tem um profissional, um vigilante de um banco ali em casa sendo refém e sem saber da intenção desses criminosos que boas não eram. Agora, o que de fato aconteceu, tudo isso, foi em Montanha, no extremo norte do estado, ali no domingo, começando duas horas da tarde. E esses criminosos tinham a intenção, de fato, o alvo era o banco. Por isso que foram até o funcionário, que é o vigilante. E além dessa família, uma segunda família também foi feita refém, a do tesoureiro. E depois que os criminosos atingiram a primeira família, usaram ela ali de isca para atrair o tesoureiro e foram até a segunda. Lá também roubaram essas famílias, ameaçaram, levaram carro, arma. Só que os vizinhos conhecem a rotina desses profissionais do banco, perceberam que tinha algo errado, acionaram a polícia. Os bandidos, percebendo que a casa ia cair, fugiram, mas levaram a família do vigilante junto ali como garantia e abandonaram só ali na divisa de Nanuki. Mas nós conversamos com o delegado hoje pela manhã, Eduardo Mota, ele explicou melhor, de fato, como tudo aconteceu. Vamos conferir. O vigilante do banco da agência Cicobi de Montanha foi feito refém juntamente com a família. E a quadrilha acabou ameaçando a família do vigilante para que um funcionário do Cicobi, na data de hoje, fizesse um saque do valor em caixa na agência, para que repassasse para a quadrilha. No entanto, uma vizinha percebeu a movimentação estranha na residência e acionou a polícia. Então, a equipe da polícia militar e a equipe da polícia civil, juntas, se deslocaram até o local. No entanto, percebendo que foram descobertos, os meliantes acabaram saindo com a família do local. Sendo que a esposa e a filha foram levados a um cativeiro, no meio de uma plantação de eucalipto, na cidade mineira de Nanuki. E o vigilante e seu filho foram levados para a quadrilha de veículo, num veículo até a cidade de Nanuki, e não foram libertados também. As investigações começaram desde ontem. E as pessoas têm denunciado através do 181, o que tem ajudado bastante a polícia a elucidar os crimes. Olha, a gente fica imaginando esse vigilante sendo abandonado ali naquele cativeiro, imaginando o que poderia acontecer com ele. Agora, a polícia, o delegado mesmo, explicou que esse tipo de crime é conhecido como crime do sapatinho. E um dia antes, ali em Montanhas, dois homens foram presos em um carro com restrição. E esses homens eram de Minas Gerais. Então, a polícia desconfia que eles estavam ali sondando o banco para ver a questão de segurança, os profissionais, seguindo os passos, sabendo endereços de quem trabalhava ali, para no dia seguinte, como aconteceu, efetuar de fato o crime. E as informações também são que todos esses criminosos envolvidos são de Minas Gerais, ali esse município que é bem próximo do estado mineiro. E a polícia pede ajuda da população, então, quem tiver qualquer informação desses quatro criminosos que efetuaram esse roubo e fizeram essas duas famílias reféns, que, por favor, divulgue. E pelo 181, denuncie a polícia. Bruna e Jorge. Podem estar aqui por perto, né? Estavam ali na região de Minas, então, a polícia agora está na caça, está procurando esses criminosos que tocaram terror aí com essa família, né? Tainara, obrigada, minha amiga, pelas informações. Tainara, que precisou prender o cabelo por causa de ventorinha, né, minha amiga? Agora, falando nisso, essa roupa de Tainara está muito chique, né, gente? Está mesmo, achei linda. Olha só que roupa chique. Linda como sempre. Então, aí, abaixa um pouquinho o microfone, Tainara, para a gente ver o botão. Olha! Olha! Só navega, Tainara. Detalhe aqui, né? Obrigada, Jorge. Obrigada, minha amiga. Daqui a pouco a gente volta a conversar.